Bom dia meus amigos, está no ar mais um live show aqui na Fábrica de Cultura Vila Colossá preparando especialmente para vocês a programação do final de semana e eu quero dizer sextou, sextou da melhor forma com esses dois grandes artistas e quero apresentar para vocês aqui com grande alegria que vocês recebam com muito carinho, manda muito coração que vocês compartilhem bastante essa live e receba nesse Bom Dia Fábricas, Bom Dia Fábricas de Cultura Cris Oliveira e acompanhando o violonista Paulo Ribeiro com vocês, vamos que vamos! Sou brasileira Sou caboquinha Da pátria d'água com muito orgulho e farinha Sou poesia Cunhã também Disse o poeta maluco Olho d'água Pedaço de mim Sou tainã Sou tainã Igarapé Balanço na rede Viola no peito Lezerabaré Sou curupira Sou Sou caboquinha Sou caboquinha Antônio Pereira Antônio Pereira Aníbal D'água Sou da Sil Sou moroguetá Sou moroguetá E o som também dá Pra se dançar Pra se dançar Pra se dançar Pra se dançar Disse o raiz E são dois pra lá Dois pra cá Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Sou caboquinha Sou brasileira Sou caboquinha Da pátria d'água Com muito orgulho e farinha Sou poesia Sou poesia Cunhã também Disse o poeta maluco Olho d'água Pedaço de mim Sou tainã Igarapé Balanço na rede Viola no peito Lezeira Baré Sou Curupira Sou Sou Caboquinha Antônio Pereira Aníbal Véz Maria Ginha Porto de Lenha Sou Poibumba Vila Santa Rita Sou Chico da Silva Sou Moroguetá Moroguetá Meu som Também dá Pra se dançar Disse o raiz E são dois pra lá Dois pra cá Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Com a boquinha da farinha Sou brasileira Com a boquinha da farinha Sou brasileira Do rio Amazonas Eu sou brasileira Sou brasileira Sou brasileira Sou, 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 sou Oh, meu Deus Meu Deus Que bom dia e esse Não tem algo melhor As pessoas já eufóricas aqui Já mandando Ai, que voz maravilhosa da Cris Bom demais, show E esse violeiro, o pessoal já tá aqui De olho do violeiro, meu Deus Viololista incrível O pessoal mandando muitos corações, palminhas E exatamente o pessoal tá entrando aqui agora Alegre Eufóricos E cara, obrigado por aceitar o nosso convite Ah, que isso, gente Obrigada a vocês Entrem, entrem, entrem Eu vou dar um bom dia Tudo especial hoje Pra todo mundo que tá aí no Instagram Vendo a gente É um prazer enenarrável Uma coisa muito divertida, muito legal pra nós Poder fazer essa live, né, Paulo? Isso, e eu vou dar um bom dia Com uma música chamada Boa Noite Mas ela é muito boa Então vamos com ela? Boa noite Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu nome, né, seu dançoe Hoje no universo Nada que brilha cega mais Seu nome Fiquei mudo ao lhe conhecer O que vi foi demais Vazou por toda a selva do meu ser Nada ficou orientado Na fronteira de um Moaziz Meu coração em paz se abalou A surpresa de mais que Crasis Ainda bem que eu sou flamenco Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz o rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dar O dia é igual a noite Tempo parado no ar Há dias, calor e insônia Boa noite Quem ama vive a sonha De dia voar É do homem Que ainda foi feita pra estar Em dias com a fome Com a fome Com a fome Se vim lá das alturas Com magruras ou mar Ah, meu bem Serei seu guia na terra Na guerra ou no sossego Sua beleza é o país Você é o homem Pode me dar Além de calateridade Ah, minha vida por inteira lhe dou Minha vida por inteira lhe dou Minha vida por inteira lhe dou Lhe dou, lhe dou, lhe dou, lhe dou Minha vida por inteira lhe dou Minha vida por inteira lhe dou Fiquei imundo ao lhe conhecer O que vi foi demais Vazou toda a selva do meu ser Nada ficou intacto na fronteira de Moisés Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que traz isso Ainda bem que eu sou tricolor Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz o problema O sofrimento leva além Não existe amor Sem medo, boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual à noite Tempo parado no ar A dias, calor e insônia A noite Quem ama a vida é sonhar De dia é voar É do homem Vida foi feita pra estar Em dias com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá das alturas Minha vida pura e insônia 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 Meu Deus, gente, o que esse viololista faz aqui? Tá sendo incrível, a galera tá eufórica Acho que esse clima todo aqui, ó É, natureza, tal, Cris Oliveira na área Gente, que incrível essa mulher, ela canta muito Muito obrigada, gente Essa junção aí tá sendo maravilhosa Um bom dia perfeito aqui nas fábricas de cultura Cestou, né? Cestou, a galera tá mandando aqui, ó Cestou da melhor forma com a Cris e tal Que voz maravilhosa, muitas palminhas Corações, meu, tá muito show E eu queria fazer uma pergunta, te dar uma respirada aí Claro Eu tô olhando aqui também pra ver aqui, né? Perguntar como que tudo começou, né, cara? Hoje é a sua primeira apresentação Você vai ouvir muito acerca dessa pergunta Mas quanto tempo já faz que você tá aí, né? Nas estradas, cantando com essa voz maravilhosa E até mesmo falar dessa junção aí com o Paulo Ribeiro Como vocês se conheceram e tal Essa harmonia, a melodia que tá se casando de uma forma tão linda Conta pra nós aí, em poucas palavras Bom, minha carreira começou há 22 anos Eu sou uma artista do Amazonas De Manaus Minha família, inclusive, deve estar lá assistindo agora Daqui, ó Manaus de olho Acabaram de mandar aqui o feedback É, muito legal Né? De minha infância, tudo lá E eu comecei minha carreira lá Gravei um primeiro disco E vim embora pra São Paulo Isso em 2003 E de lá pra cá Gravei outro disco Que a gente tá no Spotify com o Brasileiro Que foi a música que abriu Essa live de hoje Que é uma música da Lucinha Cabral Uma contora e compositora lá do Amazonas Queridíssima de lá E eu conheci o Paulo, assim, uns dois anos depois que eu cheguei De Manaus Acho que, assim, um ano e meio depois, mais ou menos Que eu precisei de um violonista Pra fazer pra mim E aí foi até engraçado Que ele foi indicado por um amigo nosso em comum Que é o Baixista, que é o Edu Malta E eu liguei pra ele e falei assim Alô? Ele disse, alô Não esqueço até hoje Alô, tudo bem, cantora? Eu disse, tudo bem E a gente foi tocar junto a primeira vez sem ensaio Né? Daí nós fomos fazer um trabalho sem ensaio E de lá pra cá Isso já tem 15 anos Meu Deus, é tempo Então a gente... Não, melhor não Senão a gente expõe a idade É, não É tudo jovem Já vira a página Não, mas, pelo amor de Deus Vocês estão lindíssimos Meu Deus Não quero nem chutar aqui Não, não, melhor não Não, eu acho que estão uns trintão Enfim, vamos lá, né? Depois, se quiser fazer pergunta pro Paulo Ele vai responder Ótimo, ótimo Que bom dia, maravilhoso Bom, gente Vocês podem também fazer a sua pergunta Que nós vamos aqui replicar pra ela aqui E fazer o seu pedido especial Vai que tá no repertório dela Ela vai fazer uma música dedicada A sua pessoa Se tiver no repertório Ela manda aqui Mas vamos de música E daqui a pouco Nós interrompemos eles de novo Pra fazer mais perguntas E ó Não esqueça de compartilhar Mande pros amigos Você tem um limite de 50 pessoas aí Manda no WhatsApp Manda pra galera Arrasta o sofá E vamos dançar bastante Com a Cris Oliveira Paulo Ribeiro Vamos lá Vamos nessa, então Agora eu vou aproveitar o azul do céu Lindo e maravilhoso Apesar do frio Né Vamos de azul Ó, vou dar uma afastadinha aqui Pra poder, né Uh Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá Dos olhos teus Nessa cor que azuleja o dia Dia Acaso Anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha Alga marinha Vá na mares E buscar assim Um cheiro de azul Essa cor Não sai de mim Bate, finca a pé A sangue e rei até o sol nascer Amarelinho Queimando o rancinho Cede 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 Corre Vai dizer Pro meu benzinho E dizer assim O amor É azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Queimando o rancinho Cede 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 Corre Vai dizer Pro meu benzinho E dizer assim Amor É Eu não sei Se vim de Deus Do céu ficar azul Ouvi orar os olhos teus Nessa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar entardecer Alga marinha vai na mares E buscar assim Um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate, vim, capé Há sangue e reapé O sol nascer amarelinho Queimando assim Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho E dizer assim O amor é azul Até o sol nascer amarelinho Queimando assim Cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho E dizer assim O amor é azul A zizinha, a zizinha, a zizinha O pessoal tá encantadíssimo aqui com vocês Maravilhosa Bom, vou tentar falar uns arrobas aqui Os arrobas aqui Meio difícil, mas Vou passar essa vergonha no crédito aqui Vamos lá Vamos lá J. Winnie J. Winnie Ela mandou assim, maravilhosa Da Espanha Da Espanha Ela tá na Espanha J. Winnie J. Winnie Meu Deus Sabia que eu ia passar Eu sabia que eu ia passar essa vergonha no crédito aqui Vamos lá O Indira O Indira Indira, irmã da J. Winnie Minhas primas queridas Beijo, beijo, beijo Falando assim, nossa Meu, Paulinho tá quebrando tudo aqui Som maravilhoso Muito bom Canta Aí a Indira pediu uma canção aqui Ela falou assim, canta aquela do Djavan Meu Deus Aquela? Aquela Então você mete bala aí Quero mandar aqui Manda a música Manda a música Depois eu coloco de novo Porque Elisinha também tá mandando um abraço Elisinha é minha irmã de Manaus Beijo, beijo família de Manaus Daniel, corte Meu, a galera Muita gente aqui, gente Que legal Tem muita gente Tem muita gente aqui, de verdade Adorei esse negócio E o pessoal mandando corações, gente Vai mandando aí Vai mandando corações Comentando bastante Pra dar um engajamento na live Pra dar moral aqui pra Cris Porque ela é maravilhosa O Moraes mandou aqui, ó Paulinho é muito bom Moraes Underline Moleque Chave Mandando aqui Um abraço aqui também E vamos que vamos Moleque Chave Ó, deixa eu só dar uma Peraí É, eu queria aproveitar esse momento Pra apresentar pra vocês Uma canção minha Saída do Forno Que a gente tá produzindo agora Se Deus quiser 2022 A gente vai tá aí com ela Chama Um Baião pro João Aproveitando pra mandar um beijo Pra toda a família Que tá me assistindo Meu filho João Meu filho Bernardo Meu maridão Renato Minha família inteira Que tá aí assistindo Pelo Instagram Né? Todo mundo Felipe que também tá lá De olho Vamos fazer um baião do João Vamos fazer um baião do João Pro povo conhecer o baião do João Pra gente aproveitar, né? Que a gente tá saindo do mês de junho Não tivemos festas juninas Porém é um bainhozinho bem gostosinho Que fala um pouco da personalidade desse pequeno Corre menino, corre, sobe e desce a escada Corre lá no rumo Chora menino, chora Quando tá com sono Quando quer comer Brincar menino, brinca Brincar com latim Pra qual hora e o céu Pula menino, pula Em cima da cama Pula no seu mu Vai, roda gigante Vai, girar pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Roda, gira a vida Vai, voa, voa aqui Voa ali, voa lá Vai, roda gigante Vai, girar pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Roda, gira a vida Vai, voa, voa aqui Voa ali, voa lá Sonha menino, sonha Sonha com o desenho O que você quer fazer Briga menino, briga Briga desde o berço Pra poder viver Dança menino, dança Dança a fantasia De um super herói Corre, chora, briga e pula Sonha, briga e dança Você vai crescer Vai, roda gigante Vai, girar pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Roda, gira a vida Vai, voa, voa aqui Voa ali, voa lá Vai, roda gigante Vai, girar pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Roda, gira a vida Vai, voa 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 Um baião pro João, essa é a música Muito obrigada Esse é o meu pequenininho João Pedro Que tá em casa Uou Vamos aproveitar Ah, você vai falar agora Não, a galera só mandou aqui Compositora é ela Ela mesmo Compositora, incrível A galera tá muito eufórica Aqui mandando Poesia linda Ai, que bom Meus olhos coloridos Toca aí, mano Meu Deus Olhos coloridos Toca aí Meu Deus Bom de equipe A galera mandando aqui Todo mundo aqui Meu, tá muito bom A gente faz de bis Tá numa vibe muito boa Se puder ter bis, né Depois a gente faz Os olhos coloridos Com certeza Ah, eu quero Toca o barco Toca o barco Ah, vou fazer tipo de pandeiro, né Vamos aproveitar Agora Agora Tchau, tchau Parabadá 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 Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, a favor prestar atenção Morina, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou tentar o baião Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, a favor prestar atenção Morina, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou tentar o baião Eu não sei, balancei, os amigos são me cherem Mas o baião tem um que é que as outras danças não tem Por isso eu posso afirmar Com toda a convicção que eu tô cantando Baião Eu já cantei no Pará Toquei zampone, beli Toquei lá no Ceará Eu sei o que me cumpri Por isso eu posso afirmar Com toda a convicção que eu tô cantando Com toda a convicção que eu tô cantando Que braseiro, que fornalhar Nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação Eu lhe asseguro Eu lhe asseguro Não chores, não ouviu Eu voltarei e viu Pro meu sertão Eu lhe asseguro Não chores, não ouviu Eu voltarei e viu Pro meu sertão Luiz Gonzaga Maravilha Deixa eu ver o que tá no meu set list aqui Desculpa Tu coloquei o set list no celular Que agora tudo é tecnológico Verdade O pessoal mandando aqui Uma informação muito linda Lembro que o primeiro contato Que eu tive com o instrumento de percussão Foi com a Cris Num show em São Paulo Olha A galera tá mandando aqui Falando aqui Peculiaridades aqui Sobre a Cris aqui Jesus E me fala sobre essa Essa questão de musicalidade Já que eles entraram nesse assunto aqui Que maravilha Cara Meu O Paulo Meu Deus Sem comentários A galera tá tipo assim Eufórica aqui E tal Fala Paulo Henrique E eu queria perguntar pra vocês Se vocês são autodidatas Se vocês Meu Quanto tempo vocês gastam aí nos estudos Porque meu Pra tocar desse jeito Tem que estudar muito Tem que estudar O dom Lógico Cada ser humano tem as suas facilidades Sim Então às vezes você tem Realmente Você tem facilidade pra tocar um instrumento Uou Mas se você não estudar Não desenvolver Meu Deus Eu acho assim O talento Sem o conhecimento Sem o esforço Falou tudo Que bom dia esse Não é que as pessoas tem muito Pô eu não consigo tocar Pô você já tentou Uou Você tem que Aí o cara tenta uma semana Pô não dá pra mim Mas não tem constância Você tem que Todo dia Você tem que bater o cartão todo dia Meu Deus Gente olha isso Obrigado gente Olha a galera Bando aqui Excelente aqui pra amanhã Aqui aprender tudo isso Com vocês Meu A galera que tá falando aqui Eu concordo plenamente E você Cris Meu Você toca também Lindamente Na verdade assim Eu podia ter tocado melhor Meu Deus Eu comecei o violão Com 11 anos E também essa coisa De desistir É muito fácil Porque dói pra caramba o dedo Quando você é criança Ou mesmo quando você é adulto Digo sempre isso Para os meus alunos Que a gente tem que Todo dia experimentar um pouquinho Tem que ir ali treinar Tem que mecanizar o movimento Porque sem a mecanização A gente não consegue Impor também A coisa do talento É lógico Que existe a genialidade Com pessoas que nascem E não preciso fazer nada A pessoa só apareceu Estreou Tem esse tipo de coisa Mas nós Relis mortais Assim Agora falando Dessa coisa Que ela falou Lógico que existem Os gênios Você pega No caso de violonistas Como Baden Marco Pereira Meu Deus Guinga Um cara que está estourando Agora que é o Yamandu Costa Sim Mas se você for ver a história deles Eles estudaram muito Muito, muito Os caras começaram a estudar Jovens e todo dia E não para até hoje É, você precisa estudar Para manter Entendeu? Então são caras que Ficam com o instrumento Quatro, seis, oito horas por dia Verdade Não tem outras saídas É estudo É estudo É constância Top, muito bom Gente, é isso Vê se as curiosidades aqui Dessa dupla Posso dizer assim Carinhosamente Que está aqui na nossa manhã Dando um bom dia Tão incrível A galera está amando E eu também Obrigado por aceitar O nosso convite Amanhã tem mais Apresentação deles Estou adorando Obviamente que uma apresentação ou outra O Paulo vai deixar a Cris aí sozinha Porque ele É um cara requisitadíssimo Mas enquanto os dois estiverem aqui Vamos explorar E obrigado por aceitar o nosso convite Vocês são bem-vindos aqui Eu que agradeço imensamente A gente está de coração muito feliz De poder fazer esse som aqui no Fábricas O convite que veio Estou adorando Quase não cheguei Mas eu Estamos juntos Todo mundo certo A gente vai fazer uma canção agora Que é do Paulo André e do Rui Barata Que são compositores De Belém do Pará E que ela ficou assim Marcada na voz da Fafá de Belém Essa música faz parte de um projeto Que eu tenho de duo com o Paulo Chamado Nós Que é um projeto que a gente fez Até no Teatro Amazonas Há muitos anos atrás Em 2014 Onde a gente pegou músicas Do norte e do sul Porque Paulo é gaúcho E eu sou do extremo norte Então tipo A gente Se encontrou ali no meio da história Então vamos fazer o Foi Assim Foi Assim Foi Assim Como o resto de sol No mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Foi assim Quando a flor ao luar Se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fazes de mim Volta meu bem Murmurei Volta meu bem Repeti Não há canção Nos teus olhos Nos teus olhos Nem amanhã Nesse adeus Foi assim Foi assim Como o resto de sol No mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Nós chegamos ao fim E repete Não há canção Não há canção Uma ilusão Eu vi Eu vi Vi No seu olhar Envenenado O mesmo olhar Do meu passado E foi então Que te perdi Volta meu bem Volta meu bem Murmurei Volta meu bem Repeti Não há canção Nos teus olhos Nem amanhã Nesse adeus Não há canção Foi assim Foi assim Foi assim Vou olhar aqui Gente, vocês estão curtindo aí? Vão dando uns coraçõezinhos aí, subindo Porque eu não estou no meu Instagram Mas eu estou aqui no Arroba Fábricas de Cultura Isso é que é legal Eu e o Paulo Ribeiro Fazendo isso em março Numa sexta-feira maravilhosa A segunda de julho Friorenta Quem não está aqui, quem está em Manaus, por exemplo Não sabe que a gente está aqui nos 12 graus Não é verdade? Nós estamos aqui nos 12 graus Então vamos nessa Eu queria fazer Minha alma Vamos fazer? Essa canção que eu vou apresentar para vocês também é minha Chama-se Minha Alma Essa música eu também fiz para o meu outro filho Meu filho mais velho Que chama Bernardo É uma música que fala de amor No sentido geral da coisa E eu espero que vocês possam gostar Eu enxerguei nesses seus olhos tão pequenos Marcas profundas do meu coração E nem pensei que fosse fácil encontrar neles essa loucura, essa paixão Eu enxerguei nesses seus olhos tão pequenos marcas profundas do meu coração E nem pensei que fosse fácil encontrar neles essa loucura, essa paixão Criei um mundo de ilusão E decidi dar adeus a solidão E decidi dar adeus a solidão Culpado disso é você Que não me deixa mais sair dessa prisão Quero ser mente, cor e pele, folga e chama nos versos futuros da sua canção E desejar no mais profundo devaneio de minha alma Ser tua inspiração Quero ser mente, cor e pele, folga e chama nos versos futuros da sua canção E desejar no mais profundo devaneio de minha alma Ser tua inspiração Deixar o mundo te levar E devolver ao menos a lembrança pura desse olhar Vou esperar você crescer Parar de novo Fica preso a você Deixar o mundo te levar E devolver ao menos a lembrança pura desse olhar Vou esperar você crescer Parar de novo Fica preso a você Minha alma Pra vocês Muito obrigada, gente Paulo Ribeiro Esse arranjo especial De Paulo Ribeiro Meu Deus, gente Isso é um absurdo Você sabe que a gente toca junto há um tempão Mas a gente nunca tinha gravado junto Nunca gravou disco junto Trabalho junto Agora que a gente está fazendo nosso primeiro trabalho junto E essa música faz parte Depois você pode extrair esse áudio aqui Estou estudando para ela me chamar para gravar Oh, maravilha Oh, depois você pode extrair o áudio aí, cara Porque, meu Deus Olha, quem quiser seguir a gente A gente pode falar? Pode? Pode Arroba Cris Com certeza Cris com dois S Underline Cantor Underline Oficial E paulo está Arroba Pr Violão Arroba Paulo Ribeiro Violão Isso Segue a gente lá no Instagram Vocês vão gostar Cara, a galera está aqui O som Oi, tia Está até a sobrinha Oi, tia Oi, tia Profundo demais Incrível Tão bom ouvir música boa Com a alma de música Meu Deus E eu tenho que concordar Está muito bom E a hora está avançando aqui Meu Deus A gente está flutuando Está pertinho já? Já está acabando? Deixa eu dar uma conferida aqui Falta 15 Vai dar tempo Está acabando Passou rápido demais Esquipei, né? Não podemos tocar mais um Não podemos mais E dar um chimarrão E tal Deixa de bola aí Vou botar o chimarrão agora No carimbó do Belém do Pará Cantar uma canção aqui Do Valdemar Henrique Chamada Uirapuru Uh Quem está aqui, ó Ah, tem uma gente aqui Vamos dançar? Você estava de montaria E descia o Paraná E o caboclo que remava Não parava de falar Ah Não parava de falar Ah Aqui cada copala Me contou do Lobis O Homem da Mãe Tá do Valdemar Esse durujuta aí Que sigila pro luar Ah Que sigila pro luar Ah Que caboclo tentador Que mangava de visagem Que matou o sul do cucu Jurou com o fabulado Que pegou o Irapuru Ah Que pegou o Irapuru Ah Que caboclo tentador Caboclo, meu amor Arranja um pra mim Mandou o rosto pra pegar Um zinho Assim O danado Foi embora E não quis me dar Vou juntar um dinheirinho Pra poder copar Mas o dia que eu comprar Esse danado Vai sofrer Desacegar o seu bem querer Ah O seu bem querer Ah Certa vez de montaria Eu desci o Paraná E o caboclo que remava Não parava de falar Ah Não parava de falar Ah Que caboclo falado Que mangava de visagem Que matou o sul do cucu Jurou pro fabulado Que pegou o Irapuru Ah Que pegou o Irapuru Ah Que caboclo tentador Caboclo, meu amor Arranja um pra mim Mandou o rosto pra pegar Um zinho Assim O danado Foi-se embora E não quis me dar Vou juntar um dinheirinho Pra poder comprar Mas o dia que eu comprar Esse danado Vai sofrer Desacegar o seu bem querer Ah O seu bem querer Ah Hora Deixa ele pra lá Uh Valdemar Henrique Irapuru Uh Maravilha Vamos fazer Tocando em frente É, vamos Maravilha Vamos andar É Maravilha Essa música aqui Vai em especial Pro Cílio Ribeiro Que deve estar assistindo A gente lá no Rio Grande do Sul Hoje é aniversário dele Parabéns Eu acho que é a segunda vez Que eu canto no aniversário Do Cílio Mando um beijo pra ele Assim, sabia? Ah, que maravilha Esse ele é o pai do Paulo O pai do Paulo? É, o pai do Paulo Que mora em Capão da Canoa No Rio Grande do Sul Tá fazendo aniversário hoje E veio uma pergunta polêmica Aqui pro Paulo Aqui, ó Veio uma pergunta polêmica Vixe, meu E agora? Vai lá, Paulo Inter ou Grêmio? Inter ou Grêmio? Grêmio? Ah, meu Deus O Grêmio tá precisando de oração Eu amo Mas Eu gosto do Grêmio também Eu gosto do Grêmio Grêmio é top Sai logo Vamos juntos Bora, bora Vamos que vamos Vai fazer ele chorar O Grêmio O Grêmio É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sob o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira De ló Nessa vida Cumprida A sol Sou o caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina Minha escura E funda o trem Da minha vida Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Que ilumina Minha escura Trem Da minha vida Meu pai Fabião Minha mãe solidão Meus irmãos Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca De aventura Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se é sorte Não sei Nunca vi Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir-te em Romar e em prece paz nos desavenços Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar Meu olhar, meu olhar Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira para a nossa senhora de Aparecida Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Meu Deus Meu Deus Que música linda, cara, na interpretação de vocês A bênção de todos Melhor ainda A gente tá precisando do tanto agora nesse momento Os bastidores aqui aplaudindo Toda a graxa aqui, a técnica E a galera aqui que tá assistindo Bom, Cris, eu quero te agradecer Paulo, pela presença de vocês Foi incrível esse bom dia Ah, eu que tô aqui, eu tô encantadíssima com vocês E pode ter certeza que amanhã eu vou estar assistindo lá também Nos bastidores, porque o som Incrível Obrigado Paulo quer saber quando volta Eu quero que vocês voltem quando já tiver um público aqui Pra assistir vocês Nossa, vai ser maravilhoso A gente leva essa música Todas as pessoas que estão aí assistindo a gente através dessa live Com todo o coração Levando carinho Amor e muito respeito Por essa profissão tão maravilhosa que a gente tem E que nesse período tão difícil Se tornou uma coisa tão complicada Poder trabalhar, e muito obrigada Fábricas de Cultura Por nos privilegiar Pra gente poder fazer o nosso som aqui hoje Obrigada mesmo a todo mundo, viu? Não sei o nome de todo mundo, mas beijo pra todo mundo Nós que agradecemos Eu quero te pedir Pra fazer a saideira com dor no coração Agradecer todos os estados aqui presentes Países também Galera da Espanha Galera de outros países Obrigado por ficar conosco aqui nessa manhã E tem mais, encabando aqui A gente já vai dar sequência Já tô abrindo espaço aqui Boa, boa, show Bora vir E agora a gente vai Bora de saideira Vamos que vamos Sacudir na saideira Cris Oliveira Uma música de João Bosco que eu adoro E a gente vai colocar um chorinho também Vamos começar com A música de João Bosco que eu adoro A música de João Bosco que eu adoro A música de João Bosco que eu adoro Toca de tatu, linguiça, pai, boizebu Rabada com angu, rabu de saia Nacu de perulombo, de porco com tutu E bolo de fubá, barriga d'água Aos que tem no balaio Tem também o som portão Portão do som, dedão, violação Diz onde que viu E no balaio Viu também um pega lá No tom, ralada, cá do samba Um caldo de feijão Vá capar o coração Boca de siri Namorado, mexilhão Água de bezelinha De paço e chimarro Babalua, erra, muda Ai, confusão Ei, toca de tatu, linguiça, pai, boizebu Rabada com angu, rabu de saia Nacu de perulombo, de porco com tutu E bolo de fubá, barriga d'água Aos que tem no balaio Tem também o som portão Portão do som, dedão, violação Diz onde que viu E no balaio Viu também um pega lá No tom, ralada, cá do samba Um caldo de feijão Vá capar o coração Boca de siri O namorado, mexilhão Água de bezelinha De paço e chimarro Babalua, erra, buda Ai, confusão Cama, cafuné Fanduga e caçulé Serena em pé Chão Balaca, lomblé E o meu café Cadê? Não tem vai Pão, pão, pão Já era tirolesa O garricho A galeria A mãe que fica Vai dar mal Se hoje em dia Rola, bola, esfola Sola, cola, cola Pau, a pau E lá vem por telas Que nem marcas de pomba Uh, isso aqui vai mal Mas vive o carnaval Ladies, sarons Louras, kick-tons Meu pirão primeiro É muita marmelada A puxa, saco, catarresto Pato, joio, cabresto E a pedalada Quebra outro nariz Na cara do juiz Ai, quem faça uma cachocada Decique na banheira Ou jogue pra torcida Feliz da vida Uh, uh Dedê-ba-é 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 Dedê-ba-dá Dedê-ba-dá Dê-ba-dá Dedê-ba-dodo Adê-ba- känna-da-dó Eê-ba-dododô Abrie-ba-dá Por май CIDÁ-dã Com� do rabo Saia Na cu de peru Lombo de porco Coduduí Bolo de fubá Barriga d'água Aonde que tem No balaio Tem também um som Bordão, bordão do som Pedão, violação Diz onde que vive No balaio Viu também O pega lá Toma lá Da cá do samba Do samba O brasileiro quando é de show É entusiasmado Quando cai no samba Não fica bafado E é um desacato Quando ele chega no salão O brasileiro quando é de show É entusiasmado Quando cai no samba Não fica bafado E é um desacato Quando ele chega no salão Não há quem possa resistir Quando o senhorinho brasileiro Faz sentir ainda mais de cavaguinho Com o boneiro Violão na marcação Não há quem possa resistir Quando o senhorinho brasileiro Faz sentir ainda mais de cavaguinho Com o boneiro Violão na marcação Do samba, do samba, do samba, do samba Do samba, do samba, do samba, do samba Do samba, do samba